Como criar aquele efeito de perspectiva atmosférica, aquela ideia de espaço no céu de uma paisagem? Aquela sensação de profundidade, longe, a questão da Terra demonstrar que a Terra é redonda? Nesse vídeo é o que eu vou ensinar. Na videoaula de hoje eu vou explicar detalhadamente como fazer esse degradê para representar esse céu de forma natural, de forma bem realista. Então, vem comigo para mais uma aula. Bom, enfim, aqui, depois de feito já o desenho, feito um estudo da preparação de cores, vou explicar agora o passo a passo. Eu vou usar somente pincéis chatos, vou usar pincéis redondos também, veja só. Vou mostrar aqui os dois pincéis, duas séries de pincéis que eu vou usar. 441 da Condor, aí eu tenho o número 16, 14, 12, 12, enfim, até o número 4. São alguns números aqui, talvez eu nem chegue a usar todos. E pincéis redondos, que depois vão ser utilizados nos detalhes das folhagens. Aí eu tenho o pincel de número 0, 411, 0, 411, 6, aqui eu tenho uma outra marca 4, 415, esse aqui provavelmente é o número 2. Então, pincéis redondos para detalhes, não necessariamente esse. Tem aqui na vasilha Medium, que é óleo de linhaça com terebentina. Lembrando, se tiver problema com terebentina, uso só óleo de linhaça ou de lua aí com EcoSolve. Eu só molho, só para o pincel ficar úmido, não ponho muito não, porque a ideia é fazer uma camada mais uniforme. E aí eu vou passando assim, nesse sentido, na horizontal. É claro, eu preciso ir fazendo o X para preencher bem. Porém, com esse intuito, assim, de buscar não diluir a tinta, justamente para ficar um preenchimento bem uniforme e bem consistente, né? Um detalhe importante aqui, ó. Esse tom vai fazendo um degradê, né? Então, o que eu faço? Eu busco fazer uma faixa mais ou menos por igual. Ou seja, na mesma altura que eu coloco essa cor, esse valor, né? Tem que ficar mais ou menos a mesma largura. Não pode, por exemplo, ficar mais largo aqui, mais estreito do outro lado. Então, o primeiro passo é fazer o céu. O céu, aqui, eu vou fazer ele mais sem textura. Ou seja, eu busco não deixar a tinta muito grosseira, né? Trabalho bem aí com o pincel para deixar mais refinado esse preenchimento. Ou seja, não muito grosseiro de tinta para demonstrar justamente esta ideia de espaço, né? Algo que não tenha textura. Aí vejo, até aqui é bem tranquilo. Agora começa a entrar na outra cor. Lembrando, se você precisar de facilidade mais para esfumar, pode usar um pincel maior, mais largo, que esteja limpo. E usá-lo sem tinta, fazendo essa posição bem suave, que aí consegue esfumar ainda mais. Lembrando que você precisa encontrar o meio termo. Não pode pôr muita tinta e não pode deixar sem tinta. Quando eu ponho a outra, eu não vou fazer uma faixa de cor separada da anterior. Eu preciso aqui, na junção das duas, unir as duas. Ou seja, eu não vou poder ver exatamente onde começa uma cor e onde termina a outra. E onde tem os espaços vazios da árvore, eu já vou preenchendo da cor do céu, né? Da cor azul do céu. Sempre com o valor equivalente. Ou seja, se nessa área que eu tenho algum buraco por trás da árvore, esse buraco vai ter que ser dessa cor equivalente. Entende? Um pouco mais embaixo depois, se tiver buracos mais embaixo, eu não vou poder fazer com esse mesmo tom de azul. Então aqui eu tenho um pequeno buraco, aqui eu tenho outro. A gente pode fazer também esses buracos, esses vazados na árvore, depois, caso não tenha faltado algum, eu posso também colocar depois. Mas a gente já tenta levar aqui, pronto. Veja, o foco é buscar fazer essa transição. Eu nem posso subir demais esse tom mais claro, porque senão eu clareio a parte de cima, né? Se você perceber que está começando a subir onde não devia o tom, pega um pouco da cor de cima e passa de cima, esfumando no sentido de cima para baixo. que vai criando esta integração, né? De um com o outro. Veja, a partir do momento que eu tenho as cores prontas, a coisa flui bem mais, né? Do que se eu tivesse que ficar fazendo a todo momento, de repente eu não conseguiria uma transição tão sutil, né? Tão discreta assim, do que quando eu vou preenchendo já com a tinta pronta. Veja que se eu quiser aqui algum buraco, sempre equivalente, né? Torcendo aqui para acordar, mas se não der, a gente tem que voltar e fazer mais um pouco. Agora é esta mais clara. Da mesma forma. Sempre passando. Eu posso apertar bem a vegetação, não tem problema se não ficar exatamente no limite, é até melhor ultrapassar um pouco. E aí veja que na divisa dos dois tons, eu busco fazer o X, né? Que é a junção, pegar a cor, pegar o valor mais claro embaixo, levar um pouco para o alto, que é pegar esse, empurrar ele nesse sentido, levantando o pincel, e puxar de cima para baixo também, no intuito de descer a outra cor mais escura. É isso, eu vou fazendo uma faixa ao longo de tudo... de toda aquela área. Eu vou dividindo essas faixas, né? Eu não preencho muito além para ficar, não para não descer muito esse ton e nem para não subir muito. É muito legal fazer isso, muito importante e necessário aplicar essa passagem aos poucos, porque aí a gente não vai ter muitos problemas. Quando eu acabar de preencher, já vai estar pronto e eu só vou pensar em, de repente, fazer algum retoque de acabamento. porque o ideal é já ir tendo essa variação aos poucos. Veja, aqui está um pouco de divisa nessa área, aqui é o ponto também que eu vou usar o pincel encostando, levantando o pincel, né? Dessa forma, já faz a fusão, já faz a integração entre uma cor e outra e, de repente, entre um valor e outro. Porque, de repente, às vezes, está uma diferença um pouco acentuada. Aí, entre dois valores, a gente cria um valor intermediário, que a gente fala. E aí, toda vez que eu fizer uma faixa de cor, eu me pergunto se naquela área tem espaços vazios. Porque, tendo os espaços vazios, eu preciso já preencher. Por exemplo, aqui eu tenho um espaço vazio, aqui também eu tenho outro. Esses espaços vazios vão me dar referência, né? Até para que a vegetação, todo o arbusto, toda a parte da vegetação não fique muito pesada, não fique aquela coisa densa, né? Tem alguns tipos de vegetação que são bem densas, ou seja, não mostra os vazados, não mostra o céu ali por trás. Mas, muitas outras mostram. Então, a gente fica atento. Se mostrou o fundo, é porque a gente precisa deste preenchimento. Aí, vou descendo um pouco mais, mantenho ainda um pouco desta cor, um pouco deste valor, né? e agora eu já começo a pegar o outro aqui mais claro, né? Sempre. Na divisa, eu já coloco esse... Veja, se de vez em quando a tinta não estiver deslizando, eu molho um pouco a ponta do pincel no óleo para conseguir que esse deslizar melhor, mas com bastante cuidado para não escorrer. Aqui eu tenho também homogêneo, vai cada vez ficando mais claro essa transição, esse degradê. E vou levando esta faixa ao longo de toda essa linha, né? Horizontal aqui. Guardando aqui a última parte mais inferior para o valor mais alto. Eu estou mais claro, né? Bom de a gente fazer uma paisagem assim, até olhar na foto, é porque vamos supor que vai chegar o momento que você precisa executar alguma paisagem, de repente criar alguma coisa, colocar algum céu, né? Colorir por conta própria, ou seja, às vezes tem uma paisagem que há necessidade de... Talvez o céu ficou muito nublado, alguma coisa assim, você quer dar um toque por conta. Tendo essas experiências, tendo essas... Esses estudos já feitos de partes, né? De paisagens como esse, aí a gente vai ter experiência suficiente para aplicar. Porque eu vejo isso com muitos alunos, né? Às vezes vai fazer alguma paisagem e não precisa necessariamente copiar o céu exato que está lá. Porque tem algumas paisagens que tem um céu que às vezes a paisagem está muito legal, mas o céu não está um bom degradê. Talvez não foi um bom horário, talvez a foto não foi muito feliz na foto, a foto ficou sem progressão, sem esse degradê, né? Então tudo isso é coisa que vai servir para que a gente aplique em outras pinturas também. Não só um estudo em si, mas serve para aplicar em outros estudos. agora eu acho que já dá para começar a entrar no tom mais claro, que é bem na parte mais inferior, né? Então eu tiro o excesso da tinta no pano, né? Não é preciso lavar e pego o mais claro. com o pingo do mídium. Essa questão do pingo de mídium vai depender da tinta que você usa. Digo isso porque tem algumas cores, principalmente algumas tintas importadas, que não tem essa necessidade porque a tinta já vem numa cremosidade muito boa. É o caso da Windsor e Newton, o caso da Talens, algumas tintas importadas vêm com uma qualidade bem, uma característica bem, que a gente chama de amanteigada, né? Então esse último tom, o azul, é onde o azul se alterou, né? Ou seja, a gente deixou de usar o azul mais ultramar e comecei a utilizar aqui o azul da Prússia com bastante branco. eu vejo aqui já vai criando aquela sensação de profundidade, aquela sensação de distanciamento, né? Por causa desse, dessa transição, desse degradê. e eu vou pulando os galhos para não perder os galhos. Esse claro está mais concentrado do lado direito da foto. O claro com o azul diferente, né? O claro que é proveniente do azul ultramar, mas a esquerda aqui não é, não precisa ser tão intenso assim. mas a gente não vê exatamente onde existe a divisa entre um e outro. Bom, então com isso, já cria-se esse degradê, né? agora um pouco antes de avançar para as outras partes, eu procuro dar uma reolhada em tudo. É bacana de se usar um pincel maior depois, como esse, né? O maior que eu tenho aqui em mãos é o 16 e fazer um movimento assim, ó. De repente eu percebo uma pequena divisa e eu posso puxar nesse sentido, trazendo um pouquinho da cor escura e levando um pouquinho da cor clara, né? Vai ficando dessas manchas. Aí eu faço isso e depois faço isso nessa posição. Veja, isso é uma forma de criar ainda mais a integração entre os valores e não ver exatamente, a gente não pode ver exatamente a divisa. Não pode ficar perceptível esta passagem de escuro para o claro, né? Às vezes se for percebendo isso vem mudando a direção das pinceladas ou às vezes puxando na diagonal, às vezes puxando reto, às vezes puxando na horizontal para criar um movimento bem uniforme e dar uma sensação bem natural desta profundidade. profundidade. Veja, às vezes puxando na horizontal, às vezes puxando de cima para baixo, enfim, tem que ir testando. não tem problema se avançar um pouco da vegetação porque tem que de onde vai ser, se esses buracos ficarem um pouco maiores não tem problema porque depois a gente pode pôr a pincelada por cima. E aí, depois de tudo prontinho, tudo bem esfumado, ainda tem um retoque final aqui, ó. Eu vou pegar, voltar aqui novamente num pincel menor, inclusive limpo, né? E vou pegar branco puro. Ok, eu vou fazer a mistura na própria tela. Lá embaixo, eu vou colocar um pouco mais de branco. Bem na parte inferior aqui, onde fica prestes a separação entre a linha do horizonte e o céu, vou pôr uma nuance de mais branco ainda. Sempre buscando esfumar. Com isso, eu crio uma profundidade ainda maior. Do mesmo jeito que eu posso colocar lá no alto, então aqui eu vou mergulhar o pincel no mídio, tirar o excesso, não vou lavar de fato, né? Tô só tirando o excesso porque tem branco. E vou pegar azul puro. Azul puro, misturando aqui no tom mais claro de todos, né? Aí ele já não fica tão puro assim, colocando um pouco de laranja. igual onde eu fiz lá embaixo uma cor branco um pouco mais acentuada, eu vou fazer lá no alto um azul mais acentuado. Que aí, desse jeito, o que eu faço? Assim, o que que acontece? Eu estou criando uma intensidade nos dois extremos. Estou escurecendo um pouco a parte mais no alto e clareando um pouco a parte mais inferior, né? Aí com isso eu crio uma um tom a mais tanto lá na parte superior quanto na parte de baixo. Então, é isso. Vou encerrar por aqui. Vou limpar a paleta aqui pra na próxima aula, né? Uma aula curtinha aí só explicando como fazer o céu na paisagem, um céu limpo, né? Em degradê. E na próxima aula eu vou dar continuidade nessa paisagem aí. Deixa nos comentários o que você achou. Conta aqui se essa forma você já conhecia. Enfim, conversa comigo aqui, dê o seu feedback, isso é muito importante. Compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!